O homem não precisa de reforma, o homem precisa da vida de Deus Nascer do alto e entrar no reino de Deus e fazer a vontade do céu Irmãos, não é só você agradecer a Deus que você nasceu de Deus, nasceu do alto Mas é pra... ainda não terminou o que Deus quer de você O que Deus quer de você, irmãos, é fazer a vontade do céu Que o céu possa governar sua vida Que Deus possa fazer a sua vontade através de você Então, irmão, Deus enviou o seu filho não pra julgar o mundo, o homem caído, mas pra salvar os homens Assim quem nele crê não é julgado, porque crê no nome do filho unigênito de Deus Nós somos justificados pela fé em Cristo, pois ele foi julgado em nosso lugar Agora vamos pra versículo 19 e 20 Capítulo 2 e João Capítulo 3 e João Últimos dois versículos, né João, não, último Penúltimo, né A gente tem mais um, né O julgamento é esse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega pra luz a fim de não serem argüidas as suas obras Irmãos, é muito interessante Porque algumas pessoas criticam a palavra profética, irmão, porque a palavra profética traz a luz Traz a luz da vida E acaba checando com os designos do seu coração E ele não quer ser examinado, ele não quer passar pelo raio X, né, da palavra Então, irmãos, por isso que ele fala aqui, né Porque o homem, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más Né Todo aquele que pratica a luz Odeia a luz Não querem a luz, sabe E ficam ali, né No seu próprio ambiente E não se chega pra luz Pra não serem argüidas as suas obras A sua obra, quando é confrontada pela luz, irmãos São reprobadas Não é isso? Vamos lá, vamos dar uma olhada Não ia ler, senhor Vamos ver Hebreus 4, 12 Hebreus 4, 12 4, 12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz Por isso, irmãos, tem pessoas que gostam das suas próprias obras Das trevas e não gostam de chegar à palavra Porque a palavra é viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir Essa última parte que eu quero chamar a atenção E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração Os pensamentos e propósitos do coração de cada um, irmão Estão ocultos Escondidos Sabe? Faz uma aparência de um homem espiritual Tem uma aparência de que ele é para o bem das coisas de Deus Mas, irmãos, aqui dentro Só Deus sabe Só quando chega a luz É que os pensamentos ocultos E o verdadeiro propósito do coração dele, irmão Certamente um dia será exposto Por isso, irmãos, vamos Melhor hoje ir para a luz, não é isso? Vamos para a luz João 5,19 fala Eu não vou ler O mundo jaz no maligno E Deus quer nos libertar do império das trevas E quer nos transferir para o reino de Cristo Que é o reino do filho do seu amor Em Colossenses 1,13 Porém, os homens amaram mais as trevas do que a luz Quem pratica o mal Aborrece a luz Quem tem ódio da luz Temendo que sejam manifestas as suas obras Irmãos, o mesmo acontece com a palavra profética Ela traz luz e direção do Senhor para a sua igreja No entanto Quem se acomodou na sua velha maneira de servir ao Senhor Como judeus religiosos da época de Jesus Irmão, luta contra a luz Para não serem expostos Imagina só, irmão Jesus veio aqui na terra e trouxe luz E essa luz só expôs Irmãos A verdadeira situação, né Dos fariseus Tem um capítulo de Mateus Fala dos fariseus hipócritas 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 Porque, irmãos, a luz expõe E as pessoas que estão acostumadas A sua velha maneira de viver Na sua estrutura Antiga E não quer sair dessa estrutura Irmãos Ele tem raiva da luz Não quer se chegar à luz Mas, irmãos Versículo 21 Vamos lá Vamos terminar Versículo 21 Como diz Quem pratica a verdade Quem aqui pratica a verdade? Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Não tem medo da luz Não é isso? Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque Feitas em Deus Quando as coisas são feitas em Deus Irmãos, não precisa ter medo As coisas que não são feitas em Deus Se faz de uma forma oculta Escondida Irmãos, quem faz Quem pratica a verdade Não precisa esconder nada Não é isso? Então Quem pratica a verdade Está em oposição A quem pratica o mal Esse se chega à luz Porque as suas obras São feitas em Deus A palavra, irmão Traz vida e luz Para o homem viver Em realidade E não ficar na vaidade O objetivo final É Deus nos preencher Cada parte do nosso ser Com a sua realidade divina Assim Cristo poderá De fato Encabeçar a sua igreja E por meio Da igreja Cristo ser o cabeça Sobre todas as coisas E a vontade do Senhor De Deus Será feita Por meio de nós Por isso, irmãos Vale a pena? Nós seguimos esse caminho E nós vivemos, irmãos No Espírito E sermos levados para o alto E vivemos na esfera do alto Jesus é o Senhor Amém 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 Amém